Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Tem é ampliado para empréstimos, seguros e cartões É, a Caixa não é mole não, está pegando essa onda, esse momento de fragilidade dos brasileiros principalmente da situação que estamos vivendo com a Covid-19 onde a população está ficando sem dinheiro, né? Esses milhares de pessoas que estão usando o auxílio emergencial a seu favor a Caixa foi lá e deu uma bocanhada e está colocando cartões de crédito, empréstimos e seguros para seus clientes É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje A todos do canal de crédito alta renda do Leandro Vieira Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa realmente não tem nenhuma fórmula mágica é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora, graças a Deus, passei por aqui consegui a minha última conquista recente foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões Recomendo muito, Leandro Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí Sucesso, viu? Já temos um vídeo falando desse lançamento que a Caixa faria de empréstimos seguros e cartões de crédito Caixa tem para todos que recebem o Bolsa Família ou auxílio emergencial junto ao aplicativo digital da Caixa o Caixa tem Vamos à nota, então O aplicativo do banco vai liberar empréstimos de R$ 100, R$ 200 ou R$ 300 de forma rápida para os brasileiros de baixa renda e informais que recebem o auxílio emergencial A Caixa do Banco Federal tem a expectativa de ampliar seu aplicativo Caixa tem para liberar novas funcionalidades no programa Agora o aplicativo deve contar com as opções de microcrédito, seguros e cartões Hoje, o aplicativo é utilizado para pagamentos do auxílio emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS e benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, o bem Segundo informações da Caixa aproximadamente R$ 90 milhões de poupança social digital foram abertas gratuitamente em 2020 O aplicativo foi liberado para os cidadãos cadastrados em benefícios sociais do governo durante a pandemia do novo coronavírus Após a pandemia, a Caixa deve manter essas contas abertas gratuitamente conforme informou o presidente do banco, Pedro Guimarães Todos os produtos serão mantidos Todos os produtos gratuitos continuarão gratuitos e faremos mais, disse Pedro Guimarães Segundo o presidente da Caixa, o aplicativo do Caixa Tempo é o Banco Digital para a Menor Renda que é 80% da base de clientes da Caixa Por esse motivo, a Caixa deve continuar oferecendo o pagamento digital de benefícios sociais Inclusive do Bolsa Família, que atualmente é pago apenas presencialmente Outro serviço do aplicativo Caixa Tempo, entre os novos serviços ofertados pelo Caixa Tempo estão Oferta de microcrédito, seguros e cartões O presidente da Caixa revelou que a entrada do microcrédito na plataforma do Caixa Tempo está em fase de finalização Segundo Guimarães, a ferramenta vai liberar empréstimos de R$ 100, R$ 200 e R$ 300 de forma rápida, simples e digital Para os brasileiros de baixa renda e para os trabalhadores informais que recebem o auxílio emergencial Os detalhes sobre a oferta de seguros, cartões, não foram revelados O Caixa Tempo até então disponibiliza um cartão de débito digital virtual que poderá ser usado tanto para compras online como para compras presenciais Durante a pandemia, 67,5 milhões desses cartões de débito virtuais foram emitidos pelo Caixa Tempo É importantíssimo isso, uma vez que a Caixa também está fazendo seu lado social ajudando essas pessoas que estão com dificuldade para ter crédito Porque a sua maioria provavelmente estão endividados ou até mesmo negativados ao SPC E se a Caixa disponibiliza uma linha de crédito de R$ 100, R$ 200, R$ 300 e um cartão de crédito Que seja do mesmo valor, de R$ 100, R$ 200 e R$ 300 Para essas pessoas, vai fazer com que essas pessoas voltem a consumir Voltem a usar a linha de crédito a seu favor Logicamente que é um perigo total Aquelas pessoas que não têm educação financeira Se deram mais crédito, elas podem se endividar mais ainda E não conseguiam honrar os seus pagamentos Que já não estavam conseguindo Com essa linha de crédito, pode acontecer mais ainda esse problema No entanto, é um escape para essas pessoas conseguirem, então Ter um cartão de crédito novamente E ter uma linha de crédito, logicamente, um volume muito baixo De R$ 100, R$ 200, R$ 300 Mas, para quem não tem nada R$ 100, R$ 200, R$ 300 é muito dinheiro E até mesmo um cartão de crédito que seja de R$ 100, R$ 200, R$ 300 de limite Vai poder ajudar as pessoas a poder fazer suas compras do mês, do dia a dia Com essa linha de crédito que a Caixa está disponibilizando Para esse público de baixa renda Que usa os benefícios do auxílio emergencial Aí para vocês, mais uma nota referente ao aplicativo do Caixa Tem Que logo, logo estará disponível para todos vocês Poderem fazer um saque do empréstimo E também usar o seu cartão de crédito Caixa Tem Que a Caixa vai disponibilizar Tudo indica que logo, logo será emitido pela bandeira ELO Uma vez que a ELO é o parceiro do Caixa Tem Virtual da Caixa Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dentro do nosso quadro As rapidinhas do Alta Renda E também no quadro E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E agora, Leandro, no nosso canal E aí Legenda Adriana Zanotto